Música Amanheceu em Buenos Aires Mais um dia E estamos nós Na labuta Rapaz Se você não organizar sua casa Todo dia, quando chegar no fim da semana Ela vai estar uma bagunça Aí entramos num molde aqui Meio esquisito, porque com o carro quebrado A gente teve que fazer Fracionar o dia de forma diferente E aí Chegou a hora de dar um grau A Bruna já está ali pegada nas louças, já terminando E eu tirando tudo Mais ou menos do lugar para reorganizar Estou com a ideia Hoje de dar uma estirada de skate Da SKM Para conhecer E também para ver se eu acho Aquela chave teste Para conferir ali, eu quero chamar o mecânico Na última opção Café da manhã, almoço Quem conhece o Zequituti Esse é o Zequituti Não sei porque meu pai chama disso Mas é tudo que você tem O resto aí Você mistura com ovo E salsicha E qualquer coisa E arroz e já era Agora são Dez e meia Nós não tomamos café assim De verdade Já serve para os dois agora Já serve Agora nós vamos comer só Lá para cinco, seis horas da tarde Vou fazer esse Fiz também isso aqui Porque eu vou dar uma estirada agora E eu não quero comer na rua E aí Já vai dar sustância Galera Estou indo lá em Palermo Que é um bairro Bem afastadinho aqui Donde a gente está Estou ganhando de skate Estou alternando pela pista Alternando calçada Ciclovia Quando tem pista mais vazio Vou pela pista Que está melhor E quando Não tem Eu procuro uma calçada Ou ciclovia Olá, que tal, chicos? Te mando um abraço grande De cá de Bombeiros Voluntários da Argentina Um forte abraço, meu amigo Tchau Os amigos nossos aqui Falaram que Passeador de cachorro Ganha mais dinheiro Aqui na Argentina Que médico Agora eu entendi Por que Tem no mínimo 15 cachorros ali O cara numa saída Sai com todo mundo Rapaz Galera E esse aqui É o centro cultural Da Ricoleta Tá Eles tem uma faixa gigante Ali embaixo Escrito Orgulho de ser italiano Olha só Eu não vou entrar lá dentro Porque eu estou com hora Aperçada Mas olha que bonito Que prédio bonito Cara Buenos Aires está de parabéns Andando aleatório aqui Já achei tanta coisa legal Por exemplo Essa igreja agora Que vocês viram Nossa Senhora del Pilar Nossa Estou arrepiado aqui E agora nós chegamos No cemitério da Ricoleta Tá Esse cemitério aqui Ele é muito famoso Porque Aqui que foi enterrado O Eva Peron Mas por que Que Eu não vou entrar lá dentro Porque agora É cobrado A entrada E é tipo 50 reais Então Não vai rolar Eu achei que dava Pra ver alguma coisa Daqui Mas Não dá É verdade Existe hipermercado Em Buenos Aires Ó Carro é full Olha o tamanho Ô louco Agora tem que descobrir Por onde tem a entrada Aqui né Achei uma blusa De frio Que barato Olha só Se você levar Duas 50% Na Cada unidade O preço dela É 600 6 mil pesos Vai sair 2.900 2.3 Já dá 6 mil pesos De todo jeito Vou levar duas Dessa Olha só É bem Bem fofinha Mesmo Bem quentinha Já quebra o galho Com duas dessas Aqui você já se vira Eles tem Esses molhos De tomate Normal Igual a gente Já tá acostumado Tem também O purê Que eles falam né Purê de tomate Que seria O extrato de tomate Tem esses preços Cuidados aqui Que são Que o governo Subsidia Né E tem também O tomate pelado Aqui ó Tomate Pelados Esse aqui Eu não tenho a mínima Idéia de quanto Seja Ele 400 gramas A diferença Não tá muito grande Com o extrato Vou levar um desses Só pra gente ver Como é que é Eu vim de lá Pegando macarrão Vai barateando 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 Toda vez que eu vejo Um mais barato Eu pego 69 Galera Kinder ovo 4 reais A Bruna Não falou Que não era Pra eu levar Nada Que não tivesse Na lista Mas eu vou Levar um Kinder ovo Pra ela Que faz tempo Que ela tem Vontade De comer Parada Bem legal Também ó São essas Águas Com gás Aqui ó Que eles Chamam De soda 140 pesos Isso aqui Dá uns 2,70 Mais ou menos Aí eu vou tentar Fazer uma graça Misturar isso aí Com um kisuki Kisuki em pó Pra ver se vira Um refrigerante Uai galera Me lasquei agora Viu Jorava que aqui Tinha metrô Perto de onde eu vim E não tem Então tem Tem ônibus Mas eu não tenho cartão E pra comprar Você tem que Ir no metrô Então Me lasquei Legal Peguei a maioria De subida Porque Na hora que eu tava Vindo pra lá Eu tava descendo Aí Achei um lugar reto Aqui pra poder Andar um pouquinho Ufa galera Consegui Achei o metrô As coisas tão aqui Pra não esquecer Tô pisado em tudo Esse metrô aqui É bem mais moderno Que aquele último Que eu fui ó Os banquinhos E tal O pessoal fala aqui Igual As pessoas mais de São Paulo Agora sim Eu peguei uma estradinha boa Aqui pra andar de skate Mano eu tava Tava pensando Falei Cara do céu Vou chegar lá morto Vou prestar pra mais nada Mas graças a Deus Deu certo Deu certo Galerinha É Vou mostrar aqui pra vocês O que a gente comprou A gente e eu Sai com Um objetivo de comprar De encontrar a peça Lá da chave Não encontrei Mas já tava lá No mercado grande mesmo Aproveitei E fiz uma compra Porque a gente Ia ficar aqui Um bom tempo Até que o carro Arrumasse Essa é uma outra história Amanhã A gente fala mais Então Começando Eu não vou falar preços Mas no final de quando Deu tudo Comprei essa bolacha Ovo E um pão Uma espécie de atum Comprei esse queijo Tá Tava de promoção Também lá 334 Lencinho umedecido Um macarrão Uma Papa Purê de papas Encomenda da esposa Sazon Promoção Pague 2 Leve 3 Pague 1 E ganhe 70% De desconto Só que você tem que ficar ligado Que a maioria É pra clube Carrefour Então você tem que ver Os que dão esse desconto Mas que não é Clube Carrefour Por exemplo Essas Essas Raçãzinhas de cachorro Tava pague 3 Leve 2 Eu fiz as compras Das gramas Com essa E a que a gente Costuma comprar E essa aqui Tava saindo Tipo 60% Mais barato E eu ainda ia levar 3 unidades Então Comprei Carninha pros cachorros Isso aqui vai durar um bom tempo Porque a gente não coloca tudo Pra eles Então eu comprei Esses negócios aqui Tá E paguei só 1 O preço de Pague 1 Leve 2 Sucos De pacote Comprei Um Monster Esse Monster Saiu 4,70 2 hambúrguer Comprei um salame Fatiado 600 gramas De carne moída Comprei aqui Uma paleta De novilho Comprei essa cerveja Da Quilmes Estava de promoção Também 1,20 Mais ou menos Uma cerveja Dessa aí Pedido da esposa Você já entrou no extra Isso aqui né Um doce de leite Nossa Melhor doce de leite Da vida Cabernet Sauvignon Comprei 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 Uma garrafa De soda Água Com gás Com suco De banana Não Veio Por que você fez isso Veio Uma água Desse tamanho Com gás E tipo É uma água Diferente Ela é Tipo Assim É diferente Não é água Com gás Com Mano Ela é muito gostosa Os vizinhos Me deram um pouco Ali É muito gostosa Então Custou tipo 2 reais Veio Uma garrafa Dessa 2,15 Sei lá Tipo Compensou Se eu tomar água Com gás Que você toma água Temos aqui Também Uma Comprei Essa é diferente Viu gente Vocês estão vendo Vocês estão vendo Essa é de laranja Meu Deus Amor Você sozinha Terrível No mercado De laranja Meu Deus Por que eu comprei Porque eu queria Ver como que era A geléia de laranja E Um detalhe Básico Estava mais barato Bom galera Galerinha Esse foi o resumo De mais ou menos As coisas Tem coisa que está Por baixo Coisa que está Por cima E o valor Dessa compra Ficou 6.254 pesos Que son 118 reais Eu achei barato Mano Pelo tanto de coisa Que a gente comprou Vinho Duas carnes Vinho Duas carnes Mais de um quilo e meio De carne Tem aqui Doce de leite Ovo Energético Pão Salames Queijo Naranja de coisa De negócio De gosma Agora eu tomei um golpe Nisso aqui Eu paguei De 68 centavos Nessa cerveja Nessa cerveja preta Aqui da Quilmes Mas quando eu fui ver Eu paguei 50 Do envase Tipo da garrafa Tem que pagar a garrafa também Achei que tipo 600 ml Rapaz Tá moscando Enfim Bora caçar uma coisa Pra comer Que hoje Foi só aquele Mexidão lá Eu abri aqui A coisa dele De Coisa dele? Agora é coisa dele A coisa dele De naranja A geleia dele Aqui Eu abri galera Eu já comi Eu sei o gosto Que tá isso aqui Come Vai comer ela Todinha Boa mesmo Tá disfarçando Mano É amarga Não é nem doce É por causa da casca da laranja É a casca da laranja Nossa É muito amargo É amargo Como que a geleia é amarga Desse jeito É amargo Parece É a casca da laranja Nossa Mas é ruim Não Dá pra comer vai É amarguinha mesmo Mas dá pra comer O povo não toma mate Dá pra comer Não dá pra comer Mas é ruim Não é gostosa não Vai comer porque comprou Porque é ruim Isso aqui é um tal de amargo Muito comum aqui Dizem que é um substituto Um pouco mais saudável Para o refrigerante É uma bebida Gasificada Sem açúcar Com As melhores Herbas Selecionadas Para obter Uma bebida Sem álcool Dietética Deixa eu te fazer Uma pergunta Eu vou colocar aqui Que dia que vocês compraram isso Você faz uns três E eu só tô de que eles beberam Eu vou colocar aqui Porque eu imagino que é horrível Vamos lá Vamos lá A gente vai se apaixonar Você é o primeiro É porque eu É, você é o primeiro Vocês gostaram? Peraí, peraí Hum, cheiro amadeirado De grama De mato Eu acabei de tomar café Eu não quero Eu nem quero Acabei de tomar café Nossa, remédio puro Pela cara Tem cartinha, Giovana Eu não vou tomar não Vai estragar meu café Que eu acabei de tomar Eu vou tomar Mano Pelo nome Eu já não compraria também, gente Pelo amor de Deus Olha o nome do negócio Foi pra viver a experiência Aqui, ó Viva a experiência do James Aqui também Geleia de laranja Geleia de naranja Naranja Com a casca e tudo Não, come tudo Calma Vamos lá Não é bom não É amarga também Mas dá pra comer assim Não, mas é bem amarga É amarga também Mas dá mais pra comer Mais do que beber ele Isso aqui, né? Não é ruim? Eu pensei que isso aí era ferner Como é que não bota açúcar? Parece um ferner sem álcool, né? Aham Eu imagino que isso deve ser o mesmo gosto Isso aqui, ó É doido Nossa, eu acho que isso aqui é pior Nossa É pior Não, aí fala o seguinte Vamos ter que melhorar isso aí Vamos botar uma banana Cozinhar uma banana Não, não Isso aqui só metendo no açúcar Fazendo ele de zero de novo Não, não adianta não Olá, vizinhos Bom dia Olá, viajeros Tudo bem? Estão numa ação aqui Não numa ação Eu trouxe uma coisa pra vocês experimentarem Muito gostosa aqui da Argentina Típica da Argentina Eu tenho certeza que vocês vão passar no mercado e comprar dez É, mas primeiro 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 Não, não, não O que que é isso? É o substituto do refrigerante É, não tem açúcar Não tem álcool Delícia Pega um copinho ali Dá um golão Não fala nada pra esposa poder beber Ela vai ver a minha cara Hum, delícia Olha, deu dois dole É bom, é bom Gostou Gostou? Delícia Não sou muito de refeio Tome, gostoso Ele lembra um pouco a tônica assim, né O final A tônica mais É Ai, meu Deus Eles gostaram de verdade É, é verdade A gente odiou Quer dizer Não, não, pera aí Tem que levar pros outros Não é aquela coisa que a gente vai comprar Como a gente toma a tônica Aquelas coisas assim Não é aquela coisa que tu vai comprar Pra tomar Delícia Agora pega uma colherzinha Pra vocês experimentarem aqui, ó Porque é um jeito Não é ruim Mas não é legal Deixa eu cheirar Isso É geleia Eu não gosto de geleia Geleia Gostosa Deliciosa Laranja Laranja Delícia Vai tirar o gosto Isso Pegando a laranjinha junto Deliciosa, né Melhor que o refri Mas também Muito bom Gente, não tá estragada Eles gostaram do refri E aí, quem você achou disso? Gostou também Eles não são referentes Eles não são referentes Vocês têm um gosto refinado Na verdade, assim A gente só come de manhã Só ponte manteiga, né Não tem muita frescor Também, nós Mas Mas é porque vocês tomam chimarrão? Parece tão boazinha, né Inocente Ela é boazinha E você, você, você Não são boas pessoas Que estão dando essas coisas Para as pessoas Eu não experimentei Eu não tenho nada Na minha mão Tenho água Só para ajudar As pessoas A perceber Depois Mas a mente criminosa É sua E sua Isso aqui Para mim já é horrível Isso aqui Já sei que vai ser Ai, delícia Tá gostoso Essa é Olha ela fingindo Delícia É refrigerante É um refrigerante Agora você come isso aqui Laranja de... É... Geleia Geleia de laranja Gostou? Gostou mesmo? Gostou mesmo? Qual o melhor? Esse ou esse? Parabéns pela sinceridade